No vídeo de hoje, o desafio é tente não rir com o Gazele. E um de nós vai colocar o Gazele na boca e vai ter que falar essa palavra ou essa frase. E detalhe, não pode dar risada, porque eu separei um copo d'água aqui, cheio. Paralelo é sítio. Meu Deus do céu, ficou... E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa, eu tô de boa. Você tá de boa, Alanis? Eu tô muito de boa. Tá de boa mesmo? De boa mesmo? De boa. Você sabe o que a gente vai aprontar hoje aqui, né? Hoje a gente vai aprontar uma tagzinha monstra. Que tag é essa, né? Hoje a gente vai fazer o seguinte. No vídeo de hoje, o desafio é tente não rir com o Gazele. Você já usou o Gazele alguma vez na boca, no corpo? Não sei como que fala. Já, já usei, mas é tenso, né? A gente fica com a voz fininha. Você já usou, então? Então você já sabe do jeito que é? Já, já sei. E vai funcionar da seguinte forma, então, esse desafio. Você vai propor pra mim uma palavra ou uma frase. E eu vou propor pra você também. Uma palavra ou uma frase. E um de nós vai colocar o Gazele na boca e vai ter que falar essa palavra ou essa frase. E detalhe, não pode dar risada. Por quê? Eu separei um copo d'água aqui, cheio, que é pra colocar na boca. Então, tipo assim, se você escolher uma frase pra mim, você vai encher a boca de água e eu vou encher a boca de Gazele. E eu vou falar a frase, você não pode dar risada. Ah, a gente não vai... Eu vou voar água em você, hein? Você entendeu, né? Quem perder, paga o Outback. Tá bom. Beleza? Beleza. Beleza, então. Esse vídeo vai ser loucura, até porque eu gosto muito de fazer essa brincadeira com Gazele. Toda festa que eu vou, festa de criança, eu vou e roubo as bexigas das crianças e sai falando. Porque você fica com a voz, tipo assim, quer ver? Eu vou mostrar o jeito que fica com a voz. Rapaziada, a gente tá aqui, ó, com o Nemo, ó, e ele já... Mas... Ô, Jack, vai, pega, pega. Ó, Jack. Vai, Jack, vai, Jack. Vai, Jack. Pega, Jack. Pega o Nemo. Ó, pra vocês terem uma ideia, a gente vai ficar a minha voz. Eu vou falar Alanis Proença. Tá. Você não pode rir. Tá bom. Tá? Mas ainda não tá valendo, é só uma demonstração isso. Tá bom. Tá Alanis Proença. Meu Deus! O que que foi? O que que você tá rindo? Tá maravilhosa essa sua voz, hein? A minha voz ficou muito legal. Agora acabou. Tá voltando ao normal. Tá voltando ao normal, tá voltando ao normal. Ó, enfia a boca aqui. Tem um pouco de baba aí, mas dá nada, não. Puxa o ar. Mas, não, meu... Você parece burro! Você apertou, vai. Enfia a boca aqui só. Aí, enfia a boca aí, vai. Será que... Meu Deus, minha voz! Eu não quero mais. Ai, rapaziada, eu tô falando pra vocês que esse vídeo vai ser insano. Então, já tem que deixar muito like. Pelo menos 100 mil likes nesse vídeo. Vamos começar aqui, Alanis? Vamos. Então, vamos começar. Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal da Alanis aqui, ó. Segue a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui, ó. Na nossa cabecinha. Rumo a 11 mil inscritos. Estamos chegando, graças a Deus. Tá próximo, hein? Vamos lá, mano. Vamos lá. Porque agora... Eu quero ver. Quem que vai rir? Tente não rir com gás hélio, hein? Tente não rir com gás hélio. Alanis, ó. Vamos começar. O peixinho já tá murchando aqui. Coitada. Então, já vamos, né, fazer isso aí. Eu quero que você fale a seguinte frase. Ai, meu Deus. E aí, seus loucos da cabeça? Beleza? Só isso. Beleza? Beleza. Beleza, então, ó. Ai, meu Deus. E aí, seus loucos da cabeça? Beleza? Que voz é essa? Não, não vai parar. Parou. Parou? 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 Não parou. 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 Mas eu ainda estou sentindo que eu não tava voltando. Foi. Engoli o golão de água que eu tomei, né? É. Eu não ri. Eu não ri. Consegui manter firme e forte aqui. Agora eu quero que você vá e fale uma palavra pra mim, ou então uma frase, né? Enche a boca de água e deixa comigo. Você vai falar assim, ó. Ó. Você vai chamar igual quando você fala o Jack é... É doido. Como que você fala que o Jack é doido? Cachorro louco. É, ele fala cachorro louco. Cachorro louco. Isso. Cachorro louco. Só isso. Eles adoram quando você fala isso. Então tá, cachorro louco, hein? Tá. Ai, meu Deus. Não para. Já tô rindo. Pode ir? Uhum. Cachorro louco. Cachorro louco. Ô, Jack. 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 Conseguiu segurar? Quase que foi. Mas ficou parecendo um... Sei lá. Não, agora voltou ao normal, mas fica muito fina. Não fica parecendo que tem um ovo aqui dentro? Não sei. Um negócio bizarrão. Ó, fazer o seguinte. Sua vez. Aqui o peixinho aqui. Peixinho. E você vai falar paralelepípedo. 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 Paralelelelelelele. Vai. Vamos lá. Quanto tá, água, hein, mano? Vai. Paralelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eu não aguentei, eu não aguentei, não foi engraçado ela falando parada, não foi engraçado ela ficando desesperada depois, ela acha que vai sair, sabe? É que eu acho que nunca mais vai voltar. Volta, volta, volta logo depois de segundos, você chega aqui e fala assim, ó. E aí, louco da cabeça, beleza? E, mano, eu não tô fazendo nada pra voz melhorar, tá? Eu vou continuar falando aqui essa frase do lado da Alanis e do meu cameraman de ultíssima geração aqui. Atrás tá aqui a minha piscina, logo aqui pra frente tá a XJ6 e eu acho que eu ainda tô com a voz um pouco meio alterada, mas acho que agora voltou o normal. Não seja por isso, vamos voltar a falar igual um ET de Varginha nessa mudança. Gente! Fica mesmo, né? É? Olha lá, fica mesmo, né? Ô, rapaziada, o negócio é o seguinte, chegou a vez agora de eu falar e a Alanis colocar água na boca, então eu vou caprichar, fala um negócio bem legal aí pra mim falar pra ver se eu consigo fazer você dar risada, porque tá difícil, hein? Galera, vamos lá, então. O que que, ó, tô pensando aqui, você vai falar subir a escada de Notre Dame. Subir a escada de quem? Notre Dame. Quem que é Notre Dame? É Notre Dame mesmo que fala? Quem que é Notre Dame? Não sei, Notre Dame. Meu Deus do céu. Tá, pode ser então. Pode ser, pode ser, pode ser. Tá, então, né? Deixa eu pegar aqui. Subir a escada de Notre Dame. Subir a escada de Notre Dame. Notre Dame? Eu já tô falando errado, mano. Encheu a boca? Subir a escada de Notre Dame. Subir a escada de Notre Dame. Ah, Leite. Para, Notre Dame? Quem fala Notre Dame? Alanis. Oi. Alanis, Notre Dame, subi uma escada. Notre Dame. Tá empatado, quer ser de risada. Ai, que bota. Deu risada, deu risada. Ai, porque eu tô falando isso. Meu, sua voz fica muito engraçada, porque ela fica tipo um grosso, fino, sabe? Você vê a risada, mano. Vamos fazer a risada, uma leve. He, he, he. Não. Ih, acho que esse aqui acabou, hein? Não, não ficou bom, não. O mais engraçado. Não ficou bom, não. É quando não pega. Não funcionou. Ah, não deu certo. Traz o Bob Esponja, moleque. Traz o Bob Esponja. Traz o Bob Esponja, vai. Rapaziada, agora estamos aqui com o nosso novo amigo, que vai ajudar a gente. Bob Esponja. Ele é o Bob Esponja, né? E Bob Esponja, vai ser um prazer. Uma, uma... Será que ele vai embora, sua soltada? Vai. Será que vai mesmo? Vai. Por que ele é assim, né? Ó, eu tenho que falar o quê aqui? Não é você. Agora sou eu, né? Cuidado. Pegou? Não sei. Pegou. Você acha que pegou? Pegou, irmão. Você acha que pegou? Isso, pegou. Tá. Você vai falar... Deixa eu ver um negócio assim, bem legal pra ela falar. Ó, tem uma frase boa aqui pra você. Ai, ai. Tá bom eu, hein? Três pratos de... Três pratos de trigo pra três tigres comer. Tá. Três pratos de trigo pra três tigres comer. É isso? Isso. É. Mas é engraçado. Tá até vendo, hein? Ai, meu pai amado. Será que eu consegui lembrar essa frase? Três pratos de trigo pra nós três tigres comer. Mas a minha... Ai, agora voltou. Não. Voltou? Não sei. Voltou. Eu não ri. Eu não ri. Eu vou tentar, vou tentar falar o que ela falou. Vamos ver. Três pratos. Não pegou muito bem, não. Pegou, sim. Poxa. Três pratos de trigo pra três tigres comer. O que que tigre come trigo agora? Não tô entendendo essa frase. Desde quando, Alanis? Que isso? Desde quando, Alanis? Voltou, né? Agora voltou. Já tô com a minha voz de locutor de rádio de novo. Ó, o negócio é o seguinte. Última rodada. Agora eu vou falar e você vai escolher uma frase. Ai, meu pai amado. Você não pode dar risada, porque tá empatado. Se você jogar água, você vai perder. Tá. Você vai perder. Agora deixa eu pensar com isso rápido, Alanis. Decidiu, hein? Vai. Decidi, vai. Decidiu? Ai, ai. Ó, você tinha mandado eu fazer, né? A intro do seu canal. Agora você vai dar a intro completo do seu canal. Completa. Mas eu não vou aumentar. Vou morrer antes. Ah, não vai. Vai dar sim. Será? Vai, quero ver. Toma aí, vai. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça. Vocês estão de boa. Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê? Porque a Alanis tá aqui comigo. Já cuspiu toda água e eu ganhei o desafio. Tente não rir de hoje. Ei, ei, ei. Meu Jesus. Você parecia realmente bobscuro já falando. Eu acho que eu tomei demais. Tomei, não, sei lá. Engolir demais. Engeri demais, guys. Ela aqui. Será que bobscuro é boa? Ah, agora não. Ai, tá mecendo o ar dele. Então, rapaziada. Vamos fazer no seguinte. Quero que vocês deixem a opinião aqui nos comentários do que vocês acharam desse vídeo. Se vocês acham que a gente pode trazer mais conteúdos igual esse aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tá saindo vídeo novo. Meio dia e seis horas da tarde, beleza? Então, se inscreve aí e deixa o like no vídeo. Amanhã tem vídeo novo, meio dia e seis horas da tarde. Por isso, fica ligado, ativa o sininho de notificação. Se inscreve lá no canal da Alanis também. Segue a gente aqui, ó, no Instagram. E, pera um pouquinho. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!